Repórter Mosca Hoje decidi bater asas até ao famoso MATE, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. A arquitetura do edifício é impressionante e a localização espetacular, mesmo nas margens do Rio Tejo. Assim que entramos, percebemos logo que o espaço é amplo, mas a surpresa está na exposição. Chama-se Pinchon Park e ocupa por inteiro os quase mil metros quadrados da Galeria Oval. A ideia por trás desta espécie de gaiola cheia de colchões e bolas é de uma jaula, onde os humanos se divertem como se estivessem numa praia a ser observados por extraterrestres. Portanto, o que faz um humano quando encontra bolas destas? Começa aos pontapés, claro. Estão a ver isto, ETs? Estou a chutar bolas. Agora tirem as conclusões que quiserem. Felizmente, é só uma experiência cultural e a gaiola está aberta. Por isso, posso ir até lá fora e ver a espetacular vista do terraço. Uau! Isto aqui de cima ainda é mais deslumbrante. Vou sugerir uma exposição onde canhões atirem bolas de borracha contra barcos piratas insufláveis. Seria outra grande ideia. O mate fica na Avenida de Brasília, em Belém, Lisboa. E está aberto do meio-dia até às oito da noite. Encerra às terças-feiras. Os ETs precisam de humanos inérgicos para chutar bolas no Pinchon Park. Por isso, não falem.